Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, principalmente lá pelo Instagram, né? Porque quem me segue por lá vê todos os stories que eu posto e sempre estão delicadinhos, fofinhos e arrumadinhos. Então hoje pra esse vídeo eu vim trazer aqui acho que umas 6 ideias, eu acho, de truques pra stories, ideias pra vocês fazerem os seus stories bonitinhos e fofinhos também. Se você já gostou do tema do vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação, principalmente agora nessa série de Amália Todo Dia aqui no canal no mês de janeiro. Vocês tem que ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque tá todos muito legais. Ah, e já aproveita pra me seguir no Instagram, né? Que é esse aqui que você aparece aí na tela e as minhas outras redes sociais eu sempre deixo disponível aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui eu estou. 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 Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu me dediquei bastante para gravar esse vídeo, principalmente na hora de fazer os stories e tal. Enfim, espero que toda essa dedicação vá para frente, se multiplique e vocês consigam também aprimorar os seus stories. Mas, enfim, foi isso. Se você gostou, se você gostar, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Aproveita também para me seguir no Insta, que é esse aqui que está aparecendo na tela. E como vocês já sabem, como eu já falei em todos os vídeos e também no começo desse, as minhas outras redes sociais estão aqui no box de informação ou na descrição do vídeo, da maneira que você quiser falar. Enfim, foi isso, beijos e até o próximo vídeo, tchau!